A polícia militar, através do pelotão de trânsito e também com apoio de guarnições de rádio-patrulha, acabou prendendo uma mulher, a qual é suspeita de corrupção de menores. A mulher foi presa após os policiais das guarnições de setores receberem informações sobre a mulher, que praticava o referido crime. A mulher foi localizada no bairro São Cristóvão. A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida até aqui ao Nisp, onde acabou passando por exame de corpo de delito e posteriormente conduzida até o presídio, onde irá cumprir o restante da sua pena. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.